Estou aqui com o especialista de produtos, Rafael, para falar um pouquinho sobre a nova escavadeira E245C. Rafa, conta um pouquinho pra gente sobre esse grande lançamento da New Holland. Isso aí, Nath. Esse é o grande lançamento do ano em termos de escavadeira. Essa daqui é a verdadeira massa escavada do Brasil. Além de ela possuir um contrapeso maior que uma escavadeira LC comum, ela possui as maiores caçambas da categoria, de até 1.7m³. Eu convido a vocês e todo mundo para vir ver o estande da New Holland na MT 2015. Obrigada, Rafa. Obrigado a você, Nath. Obrigado. Obrigado.